Vou te pegar... Galera, ele virou um zumbi! Ele virou um zumbi muito feio, galera! Ai, irmão, não tá passando nada nessa televisão. Vamos ver um jornalzinho, sei lá, alguma coisa. Ah, tá passando negócio da escola. Falando em escola, você viu que falaram que... Tá tendo um apocalipse zumbi lá no país do lado lá? Que estranho, né, irmão? Eu vi, eu vi. E eu tenho um pouco de medo de zumbi. Você não tem medo, não? Zumbis não existem, irmão. Você sabe que isso é tudo mentira da televisão. Isso não existe. Mas bem que o Juquinha falou que o zumbi apareceu lá na fazenda do vovô dele. Será que é verdade? Será que ele tá contando a verdade? Ai, ai, ai. É claro que não, né? Até parece que ia aparecer um zumbi na fazenda do vovô dele. O que um zumbi ia fazer lá? Comer tomate? Será? Será que ele é aquele famoso chupa-cabra? Sei lá, tomara que não. Agora deixa eu ver ali. Eu tô passando alguma coisa na televisão de... Zumbi? Que negócio é esse de jornal aí? Para pra ver, pera, pera, pera. Extra, extra. Acaba de acontecer um apocalipse zumbi aqui no Brookhaven. Você deve ficar em casa. Me escutem com muita atenção. Fique em casa, fique em casa. Não saiam de casa por nada. Ok? Senão vocês correm risco de serem atacados pelos zumbis. E eu também vou pra minha casa agora. Tchau, 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 tchau. Tem um zumbi aqui. Tem um zumbi aqui. Ai, meu Deus, eu vou ser atacado. Eu vou ser atacado. Irmão, você viu isso? Irmão, eu vi. Tá vendo como você não acredita nas coisas e as coisas são verdade? O Juquinha falou com a gente que existe mesmo, cara. Ah, cara, será que o zumbi vai pegar a gente? Irmão, como eu ia saber? Você viu que aquele repórter virou um zumbi depois? Você viu aquilo? Sim, sim, sim. Vamos trancar as portas. Vamos trancar as portas. Trancar tudo, trancar tudo. Meu Deus, galera. A gente precisa de ajuda. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra gente ajudar. Pra ajudar a gente nesse negócio de zumbi novo aí. Eu não tô entendendo nada, galera. Socorro, socorro, socorro. Ai, meu Deus, meu Deus. Alguns anos depois. E aí, galerinha? Voltamos. Alguns anos depois. Mas aconteceu muita coisa, galera. Muita coisa. Os zumbis invadiram a cidade. Né, irmão? Isso aí. E hoje nós não temos mais medo. Nós vamos combater os zumbis e vamos salvar o Brookhaven. É isso mesmo. A gente só sai do Brookhaven quando a gente exterminar todos os zumbis da cidade. Beleza, galera? Irmão, irmão. Nós precisamos urgente lá no supermercado pegar suprimentos pra continuar o combate contra os zumbis. É verdade. Mas cada vez tem mais zumbis, irmão. Tá quase impossível descer lá embaixo. Eu sei. Mas a gente tem que ir quietinho, quietinho dessa vez. Inclusive a gente pode chamar até o nosso amigo pra ajudar a gente. Ah, mesmo. Galera, se vocês não sabem, o Laikinho tá aqui com a gente ainda. E ele é o nosso amigo número um. Porque sempre quando a gente tem que correr muito rápido, o Laikinho ajuda a gente, né, irmão? Isso, isso. Vamos chamar ele de uma vez e vamos logo. É isso aí. E cada vez que vocês deixam o like, a gente fica mais rápido. Fica bem mais rápido pra gente fugir dos zumbis. Então não deixe de deixar o like aí embaixo, galera. Nós precisamos da ajuda de vocês, pessoal. Deixa o like aí, deixa o like e comente aí embaixo. Vocês vão ganhar, ok? É isso mesmo. Então vamos chamar o Laikinho e vamos lá embaixo agora pegar comida e algumas coisas pra gente sobreviver. Beleza, galera? Vamos lá com a gente? Um, dois, três. Vem, Laikinho! Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho pra cima, deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. Nossa, irmão. Você viu como já ficou escuro aqui pra baixo? Sim, sim, sim. Eu acabei de perceber isso. Nossa, tem a galera fugindo. Olha, olha as pessoas fugindo. Nossa, galera, galera. Tem um amigo fugindo. Amigo, vai lá pra nossa casa. Lá em casa a gente te salva. A gente vai levar comida. Olha ali, irmão. Já tô vendo alguns zumbis ali. Nossa, eu também tô vendo. Eu também tô vendo. Tem um monte, irmão. Será que a gente tem que atirar neles agora ou vamos pegar os suprimentos primeiro? Calma, a gente vai ter que combater. Tem um aqui perto da porta. A gente vai ter que derrubar ele primeiro, beleza? Beleza, beleza. É combinado. Vamos nessa. Esses dois, esses dois. No três, hein? A gente pega cada um, pega um. Eu pego do lado de cá, você pega do lado de lá, ok? Fechou, fechou, fechou. Já apontei. No três, antes, vai, vai. Um, dois, três. Atira neles. Irmão, ele correu, irmão. Ele correu. Eu vi, eu vi, eu vi. Toma, seu zumbi. Ele não cai, irmão. Ele não cai. Ele parece que é imortal. Toma, seu zumbi. Toma, 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 toma. Nossa. Ah, consegui, consegui eliminar ele. Conseguiu. Vem aqui, irmão. Tem gente precisando de ajuda aqui, ó. Ele anda sobre as águas. Que isso? Nossa, tem dois mesmo. Nossa, acabei de atirar nele. Tem um aqui no ponto de ônibus. Será que ele tá esperando o ônibus? Será? Toma, toma. Você não vai pegar ônibus nunca mais. Olha aqui, tem um grandão. Nossa, esse aqui é de metal. Nossa, tem um monte vindo aqui, irmão. Olha aqui, olha ali, ó. Nossa, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, meu Deus, tem dois correndo pra cá, tem dois correndo pra cá. Eles tão correndo, atira, atira, irmão. Eu tô atirando, eu tô atirando, Limpinho. Atira você também. Vamos direto pro mercado, vem, vem, vem. Vamos direto pro mercado. Bora, 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 bora. Eu acho que precisa escapar de cá. Ai, vamos subir aqui pra descansar. Pera, vem, irmão, vem. Aqui, aqui. Tá difícil de subir, tá difícil de subir. Com a arma tá difícil. Consegui subir. Tô aqui em cima, irmão. Vem cá descansar. Jairo. Tem um Jairo. Um Jairo? O Jairo, ele é nosso amigo, ele é nosso amigo. Ele é inscrito no canal. Vem, Jairo, vem, Jairo. Vem, Jairo, vem, Jairo, vem, Jairo, vem. Boa, ele vai ajudar a gente. Galera, olha lá embaixo, lá. Mano, tem um grandão, tem um grandão. Nossa, ele é de ouro. Atira, atira, atira. Atira nele, vamos derrotar ele. Galera, derrota ele. Vamos, vamos, atira. Chegou a hora, vamos direto pro mercado. Vamos direto pro mercado. Vem, vem, vem. Bora, 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 vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vai, vai, isso, vai. Eu tô te dando cobertura. Eu tô te dando cobertura. Isso, vai, vai, vai. Cuidado, atrás de você. Matei, matei, matei. Eu acho. Nossa, ele não cai, irmão. Ele nunca cai. Sim, ele parece que revive, igual a Fênix. Vai, vai, pega o que você conseguir. Pega o que você conseguir. Vai, vai, rápido, irmão, rápido. Tá, vou pegar, vou pegar aqui. Um lanchinho, um suco, já peguei. Sim, botei no bolso. Pega, Jairo, ajuda a gente, Jairo. Precisamos pegar o máximo de suprimentos possível. Beleza, olha, eu já tô com minha mala cheia. Agora eu vou ficar aqui com a arma aqui. Irmão, eu acho melhor... Ai, meu Deus. Deixa eu pegar o resto. E você me espera lá fora, porque eu tô com medo de entrar zumbi aqui, tá bom? Tá bom, eu te dou cobertura, eu te dou cobertura. Beleza. Galera, ajuda a gente, por favor. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E coloca um comentário aí embaixo se você tá com medo ou não desse episódio. Porque eu tô morrendo de medo. Aí, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar mais coisas aqui no mercado. Ai, ai, Lipinho, socorro. Ele me pegou, ele me pegou. Irmão, irmão, eu tô indo, irmão, eu tô indo. Ai, ai, ai. Irmão, 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 eu tô chegando. Cadê você, irmão, cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui, irmão, eu tô aqui, eu fui mordido. O que aconteceu? Você foi mordido? Eu fui capturado, eu fui mordido. Como assim, irmão? Como assim você tá bem? Calma, conversa comigo, conversa comigo, por favor, irmão. Por que você parou de morrer? Tá doendo tanto, tá doendo tanto, tá doendo tanto. Irmão, irmão, não, 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 por favor, irmão, não, não, não. Calma, 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 deixa eu pensar, deixa eu pensar, galera, o que que eu faço? Não, 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 eu vou levar ele pra casa, eu vou levar ele pra casa. Ai, tá doendo tanto, tá doendo. Calma, 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 irmão, eu vou te levar, vou te levar, calma. Vai dar tudo certo, eu vou te levar lá pra casa, vai ficar tudo bem. Eu acho que aqui a gente limpou os zumbis, galera, não tá aparecendo nenhum. Eles devem ter escutado tiros do outro lado, tinha gente atirando do outro lado. Galerinha, ajude a gente. Já estamos chegando, irmão, já estamos chegando, fica calmo. Lipinho, eu acho que eu não tô bem, Lipinho. Claro que não, você foi mordido por um zumbi. Irmão, você tá, sua pele tá trocando de cor, irmão. Irmão, me ajuda, irmão, eu tô sentindo dor e muita, muita fome. Calma, eu vou te colocar na cama aqui, vai ficar tudo bem. Tá bom, irmão, fica calmo. Sai daí, irmão, sai daí, irmão. Pronto, irmão, fica tranquilo, fica tranquilo, tá bom? Vai dar tudo certo, irmão, irmão, tá tudo bem com você? Irmão? 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 Deita, irmão, você tá mordido. Eu vou te pegar. Galera, ele virou um zumbi. Ele virou um zumbi muito feio, galera. Meu Deus, ele vai me pegar. Ai, meu Deus, galera. Pra onde que eu vou, pra onde que eu vou? Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu tranquei ele lá dentro, galera. Me solta, me solta. Eu nunca vou, eu vou te soltar só depois que eu te curar, irmão. Fica quietinho aí, fica quietinho. Me solta, me solta. Galera, eu consegui prender ele. Ai, eu vou deixar ele ali porque ele tá enchendo o meu saco pedindo pra eu soltar ele. Claro que eu não vou soltar, eu não sou bobo, galera. Ele virou um zumbi. Galera, meu irmão virou um zumbi. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora eu vou descansar porque eu tô muito cansado, faz uns três dias que eu não durmo. Era pro meu irmão ficar no plantão hoje. E ele virou um zumbi. Então eu vou tirar um soninho agora. E depois eu vou, eu vou lá no médico tentar pegar alguma vacina, alguma coisa pra dar pro meu irmão. Por enquanto eu vou deixando ele quietinho lá dentro. Deixa eu só ver como ele tá. Tá tudo bem aí, irmão? Meu Deus, que estranho. Me tira daqui, me tira daqui. Agora não, irmão, agora não. Vou dar só uma dormidinha, só uma dormidinha. Prometo que é bem rápido. Não vai demorar nada. Daqui a pouco, daqui a pouco eu volto com vocês pra gente ir lá no hospital, beleza? Até daqui a pouco, galera. Cerebro, cérebro, cérebro, cérebro. Não, não, irmão. Não, não, irmão, me solta, me solta, me solta, por favor, me solta. Não, não, irmão, não. Você não pode estar quietinho aqui lá embaixo, irmão. Não precisa escapar dele, galera. Ele tá vindo atrás de mim. Ah, mano. Galera, eu preciso chamar o like pra me ajudar, porque senão ele vai me pegar. Ah, ele desce a escada também, meu Deus, ele subiu, ele desce. Cerebro, vem me ajudar, por favor, lequinho. Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like. Só piscar lá embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like. E se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Deixa o like, 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 deixa o like, filhotinho. É isso aí, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Ele tá atrás de mim ainda, galera, ele tá atrás de mim. Cerebro, cérebro, cérebro, cérebro. Calma, irmãozinho, calma, vai ficar tudo bem, irmãozinho. Eu não tenho arma, galera, eu só trouxe essa de choque. As minhas armas ficaram lá dentro, mas eu também não posso atirar, porque ele não é irmão. Vou dar um tiro de choque pra parar ele. E agora, no três, galera. Um, dois, três. Toma. Galera, o que aconteceu? Ele tá tomando choque. Galera, ele tá tomando choque. Ele parou, galera, ele parou. Será que ele tá bem? Calma, irmão, por favor, você vai ficar bem. Calma, irmão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Irmão? Que? Você voltou? Irmão, é você? O que aconteceu? Irmão, que bom que você voltou. A gente, a gente, você tinha virado um zumbi. Não, 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 não fala isso. Eu tinha virado zumbi. Sim, um bem grandão ainda. Bem feroz. Você tava quase me pegando, mas eu acho que eu consegui te salvar, irmão. Ai, obrigado, irmão. Me dá um abraço aqui, me dá um abraço aqui, irmão. Ai, graças a Deus, agora... Irmão, eu tava com tanta saudade de ouvir a sua voz, você só ficava falando cérebro. Tô da hora, irmão. Sério, sério? Será que eu queria comer um cérebro? Nossa, que nojo, é, cara? É muito dojento. A gente precisa descer, irmão. A gente precisa salvar mais gente. Lá embaixo tem gente precisando da gente. Não há que subir, irmão. Então tá, vamos pegar nossa arma. Vamos, vamos, vamos. Ainda bem que eu tinha essa minha de choque. Essa minha de choque curou, meu irmão. Não curou, irmão? É isso aí, irmão. Você me curou mesmo. Eu tô bem, eu tô me sentindo ótimo. Ai, que bom, irmão. Vamos pegar as armas e vamos descer logo. Eu preciso resolver. Eu preciso prender. Prender não, né? Acabar com esses zumbis. Só que agora eu descobri a cura. A cura é a orminha de choque. Se você puder levar uma, vai ser muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Já peguei minha arma também. Vamos lá combater esses zumbis. Vai ser agora. Partiu. Vamos, irmão, vamos. A gente precisa salvar o pessoal. Bora, bora. Sai daqui. Vamos, 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 irmão. Vamos. Ai, mano. Olha só como é que tá tudo quebrado. Tá horrível isso daqui. Não é, irmão? Irmão? O quê? Eu não acredito nisso que eu tô vendo. Ele voltou, galera. Ele voltou. Cérebro, cérebro. Ai, meu Deus, ele me viu. Galera, tem que me esconder. Ai, mano, mano, mano. Eu preciso achar um esconderijo urgente. Eu preciso achar um esconderijo urgente. Não, você levantou a arma. Ele tá aqui. Eu acho que eu vou dar outro tiro nele de choque, galera. Pra ver se ele me adora de novo. Cérebro, cérebro. Ai, meu Deus, vai ser agora. Vai ser agora. Desculpa, irmãozinho. Desculpa. Toma. Eu acho que tá funcionando, galera. Aconteceu isso na primeira vez. Ele tá tomando choque. Galera, ele tá voltando. Acorda, ele tá voltando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Irmão, você tá bem? Irmão? Irmão, você de novo? Você virou um zumbi de novo, irmão. Você não lembra de nada? Eu não lembro de nada. Eu lembro que eu tava indo com você capturar os zumbis. E do nada, tudo apagou. Meu Deus, irmão. E agora o que a gente faz? A gente precisa curar você. Se você ficar virando zumbi toda hora, vai ser difícil dormir com você no mesmo quarto, né, mano? Sim, eu acho que eu ainda não fui totalmente curado, irmão. Totalmente curado. Ai, me ajuda, me ajuda. Será que a gente, se a gente for no hospital, você vai conseguir melhorar, irmão? Não sei, mas o hospital parece que tá abandonado também depois desse apocalipse zumbi. Ai, meu Deus. Vai ser melhor a gente lá dar uma olhada. O que você acha? Vamos, vamos nessa, vamos nessa. Eu não quero ser zumbi. Pegar, pegar, mas dessa vez, se não se aparecer algum zumbi, a gente tá ferrado. Eu não quero ser zumbi, eu não quero ser zumbi. Eu sei que não, irmão. Eu vou cuidar de você, a gente vai achar a cura. Lá no hospital deve ter a cura, irmão. Vamos lá, irmão, muito cuidado, muito cuidado na hora de entrar aqui, tá? Vamos, 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 vamos. Será que a gente vai conseguir achar alguma coisa, irmão? Tem que procurar, tem que procurar bem, tem que procurar bem. E será que tem alguma... O quê? Eu não acredito nisso de novo, não, de novo, não, galera. Ele vai subir de novo. O que você... Ai, meu Deus, eu vou subir aqui pra me esconder dele. Eu não posso ficar dando chaco nele direto, galera. Eu preciso achar a cura. Ele vai subir aqui, sube, sube, sube. Boa, boa, boa. Vou ficar por aqui um tempo até ele se recuperar. Talvez ele volte ao normal. Ele tá lá embaixo ainda, galera. Ele saiu, ele saiu pela porta. Ele foi embora, galera, ele foi embora. Eu não posso deixar ele muito longe, irmão. Meu Deus, eu preciso achar o meu irmão. Eu não preciso achar o meu irmão. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Eu não vou falar nada. Fala primeiro. Quem está aí? Quem está aí? Ah, é? Eu tô... Galera, olha lá dentro. Eu tô assustado demais. Eu vou passar por aqui. Eu tô armado. Eu vou entrar, hein? Pode entrar. Não é isso, galera. Olha, mão pra cima, hein? Mão pra cima. Eu sou perigoso. Eu sou perigoso, hein? Que... Nossa. Calma, calma, calma. Que horrível você é, moço. Por que você tá vestida desse jeito horroroso? Para assustar as pessoas más. Então, deve ser por isso que você não me assustou tanto. Ou é porque eu tô armado. Se você tentava tiro. O que você quer comigo? Você que veio até mim. Eu que te pergunto o que você quer. Eu estou procurando a cura pro meu irmão. Ele virou um zumbi muito feio. Eu preciso da cura. O apocalipse zumbi já estava previsto pra acontecer. E eu sei como curar o seu irmão. Você sabe mesmo? Sim, eu sei. E o que eu preciso fazer pra ter essa cura? É fácil, garotinha. É só você pegar o chocolate que tem lá no mercado. Chocolate cura zumbi. É isso aí. Corre lá. Corre lá e vê. Você tá de brincadeira comigo? Que você tá falando desse jeito. Por que você tava falando daquele jeito comigo e me assustando, mano? É, eu gosto. Eu gosto de brincar. Isso é só uma fantasia. Você tá de brincadeira comigo. Sim, sim. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Pera aí. Tá bom. Galera, ele é maluco. Eu achei como se fosse um bicho muito feio, cara. Nossa, você é um garotinho bem normal. Essa aqui é a minha fantasia de Halloween. Eu saio aqui pra assustar os zumbis. Eu saio desse jeito pra assustar os zumbis. Caramba, que boa ideia. Eu preciso fazer isso também. É, eu virei zumbi. Você virou zumbi? Sim, sim. Eu virei zumbi. Só que eu tava com muita fome. E não tinha nenhum ser humano perto de mim. Eu acabei entrando no mercado e comi um chocolate e me curei. Você tá brincando que a cura do zumbi é chocolate, mano. É só dar chocolate pro seu irmão. Eu preciso achar o meu irmão. Eu preciso achar o meu irmão. Eu vou lá no mercado e vou pegar um chocolate. E depois a gente se encontra pra gente conversar mais um pouco. Eu gostei de você, amigo. Beleza, beleza. Até daqui a pouco. Muito obrigado pela dica. Que boa ideia é essa fantasia, tá? Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram, galera? Que doideira. Ele não era um bicho feio. Ele só tava vestido. Eu tomei mó sustão. Cara, eu nunca ia imaginar que a cura é só um chocolatinho. Eu tô indo lá buscar. Aproveita e já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu já volto. Eu preciso achar o meu irmão agora, galera. Já volto, já volto. Prontinho, galerinha. Já peguei o chocolate. Agora só falta achar o meu irmão. Ele precisa dar só uma mordida no chocolate. Como aquele cara falou. Aquele cara é muito legal, né? Irmãozinho. Cadê você, meu irmãozinho? Eu preciso achar você. Calma, irmão. Calma, calma, calma. Toma esse chocolate. Pega o chocolate. Pega o chocolate. Rápido. Calma, meu irmãozinho. Imagina, eu pego, pego. Isso, come o chocolate. Come o chocolate, irmão. Que gostoso, irmão. Chocolate. Nossa, a coisa que você me mordeu. Irmão. Calma. É gostoso? Irmão. Irmão, irmão. Nossa, que chocolate gostoso. Que chocolate gostoso. Irmão, você tá de volta. Funciona mesmo. A cura é chocolate, irmão. Irmão, irmão, é você? É você que tá aqui? Eu não lembrava de mais nada. Quando você comeu o chocolate, você voltou ao normal, irmão. A cura para os zumbis é chocolate. Vocês sabiam disso, galera? Escreve aqui nos comentários. Bota um monte de chocolate aqui nos comentários, galerinha. Bota um monte de chocolate aqui. É isso mesmo, galera. Quem diria que chocolate seria a cura para os zumbis? Isso, isso. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o... Sim, amigo. Tchau, galerinha. Agora a gente vai se ver com o meu amigo. Eu fiz um amigo novo, irmão. Sério? Sério? Cadê ele? Sim, ele que falou. Meu Deus do chocolate. Ele tá lá no hospital. Acho que ele se esconde lá. Bora lá conversar com ele? Vamos. Tchau, galerinha. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E se você virar zumbi, não morda o braço de ninguém. Coma chocolate. Que barulho foi esse? Ai, meu Deus. Eu dormi demais. Eu preciso saber o que aconteceu. Que barulho foi esse? Ah, tem um acidente. Aconteceu um acidente lá fora. Acho que vou perguntar àquele cara o que aconteceu de verdade. Senhor, senhor, senhor. O que aconteceu, senhor? Olha pra trás, povo de gentileza. Eu não vou pedir de novo. Senhor, eu não vou falar de novo. Vire-se agora. Sério? Ai, o que tá acontecendo com esse cara? Senhor, deixa eu ver de perto. Deixa eu ver de perto. Senhor? Senhor, senhor. Ai, o que tá acontecendo? Deixa eu ver. Hã? O que é isso? Quem é você, cara? O que tá acontecendo? Cérebro. Cérebro. Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Pera aí. Sai, 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 sai. Eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou tirar. Ah, toma, toma. Você não vai morder mais ninguém. Ah, eu acho que eu fui mordido. Eu acho que eu fui mordido por ele. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu preciso de um hospital urgente. Preciso procurar um médico. Ah, deixa eu ir lá. Deixa eu ir. Ah, ele não morre. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. O que que eu vou fazer? Socorro, 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 socorro. Galerinha, eu acho que eu despistei ele. Eu acho que ele não vai entrar aqui. Agora eu preciso procurar um médico. Cadê o médico? Cadê o médico? Médico, médico. Doutor, é você? É você mesmo, doutor? Eu tô precisando de ajuda. Doutor. O doutor também é um zumbi. Ah, socorro, socorro, socorro. Eu tô sentindo muita dor. Eu quase não consigo andar. O que eu vou fazer? Eu preciso chegar em casa. Eu preciso chegar em casa. Filho, filho, filho. Filho, só falta mais um pouco. Aquela mordida, aquela mordida. Tá doendo muito. Aquele zumbi me mordeu. Ah, filho, filho. Me ajuda, filho. Me ajuda. Fala, galera. Hoje estão aqui pra mais um dia de vlog. E hoje o dia amanheceu meio diferente do normal. E eu tô só esperando meu pai chegar. Pra me levar pra escola. Filho, filho, socorro, meu filho. E aí, galera. Pelo jeito o papai já chegou. Eu já volto. Tô indo, papai, tô indo. Ai, filho, me ajuda. Papai, você tá bem? Ai, eu não tô nada bem. O que é aquilo lá na porta, pai? Ah, é um zumbi. Eles me morderam. Nossa, pai. E agora o que a gente faz, pai? Ai, eu tô te esperando. Tá cheio de zumbi aqui fora, pai. Na janela. E tá doendo lá, pai. Nossa, eu não tô aguentando. Meu joelho tá doendo muito. Ele me mordeu no joelho, filho. No joelho? Ô, pai, você vai ser um zumbi ruim igual àqueles que tão aparecendo ali, pai? Não, meu filho. Eu ainda não completei a minha transformação. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você vá em busca do antídoto. Ai, meu joelho, meu joelho. Ai. Filho, filho, eu tenho uma ideia. Você ainda sabe pilotar aquele carrinho de golfe? O carrinho de golfe? Claro que sim, pai. Eu amo pilotar ele. É só acelerar. Então vamos em busca do antídoto. Vai pilotando e eu vou te falando o caminho. Beleza, beleza, pai. Vamos nessa, vamos nessa. Você consegue vir desse logo, pai. Eles tão quase quebrando o vidro. Ai, pera. Pera, eu acho que se eu rastejar eu vou conseguir. Ai, vamos lá. Vamos lá. Vamos, pai. Vem logo, vem logo, pai. Você vai ficar bem. Você não vai virar um zumbi malvado, pai. Vem, pai. Ai, meu joelho. Meu joelho tá doendo muito. Ai. Ai, não, pai. Nossa, a luz apagou, pai. Vai, vai, vai. Entra logo. Entra logo. Sinta, 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 pai. Os zumbis vão vir. Ai, sentei. Vamos. Vamos nessa, meu filho. Vamos nessa. Vira direita. Isso. Bora, vai, vai, vai. Vamos, vamos, pai. Pronto, filho. Chegamos no hospital. Você precisa... Ai, pera. Meu joelho tá doendo muito. Eu acho que eu não vou conseguir. Ai, pai. Fica no carro. Fica no carro, pai. Eu vou lá. Eu vou lá. Ai, vai. Calma, pai. Calma. Eu vou esperar aqui. Você precisa ir lá. Ver se você consegue um antídoto. Pra cura. Pra cura zumbi. Corre lá e vê. Vai, filho. Vai. Tá bom, pai. Tá bom. Você tem noção de onde esteja? O que que é? Eu não sei o que que é, pai. Procura uma seringa com líquido verde. Ai, beleza. Beleza, pai. Eu já vou procurar. Vou procurar. Ai, tomara que eu ache. Tomara que não tenha nenhum zumbi aqui dentro. Ai. Cadê? Cadê? Ai, vamos ver. Deve estar aqui. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo ao isso, galera? Sim, sim. Já vai deixando o like. Ai, meu Deus. Parece um jumbi. Ai, isso não é verde. Isso é azul. Não é isso. Só tem que saber. Nossa, parece que está mais perto. Ai, tá bem, galera. Eu não estou a mim. Ai, pera, pera, pera. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ai, meu Deus. Eu preciso me esconder. Ele é preciso ouvir. Ele vai vir pelo meu cheiro. Eu vou me esconder dentro da sala de raio-x. Ai, beleza, beleza. Eu acho que ele não vai conseguir me achar. Ai, galera. Eu estou com muito medo. Eu queria que ele não vai te descer. Sinto cheiro de cérebro. Ixi, ele está sentindo meu cheiro. Eu preciso me esconder. Por que ele se detém do que eu estou aqui já era? Sinto cheiro de cérebro. Ai, vamos lá. Eu vou me esconder aqui dentro. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui dentro mesmo. Aqui dentro. Ai, cara. Quem é você? Quem é você? Calma, calma. Você não é um zumbi. Não, não. Eu sou... Eu estou fugindo dos zumbis. Ai, meu Deus. Você é um garotinho que está fugindo dos zumbis também. Vem aqui para fora, mano. Oi. Pera, 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 amigo. Pera. Eu preciso... Tudo bem? Tudo bem. Eu preciso do antídoto passar o fogo no papai. Ele foi mordido pelo zumbi. Ele falou que era uma seninha verde que estava dentro do hospital. Eu também vim atrás do antídoto. Só que um homem malvado falou que ia ir embora. O antídoto pegou da minha mão e levou embora. Nossa. Então vamos lá pegar ele. Vamos lá pegar ele. Vem comigo. Vamos comigo. Eu vou avisar o meu papai. Eu preciso ir atrás da minha mamãe. Ai, eu não posso ir com você. Tchau. Tchau. Pai, eu achei que eu tinha feito um novo amigo. Mas está tranquilo. Vamos lá avisar o papai. Eu preciso avisar ele o que aconteceu. Papai, papai. Ai, meu joelho, meu joelho. Papai, papai, papai. Oi, o que é, pai? Oi, meu filho, oi. Eu fiquei sabendo de uma informação, mas não é boa, pai. Você conseguiu o antídoto ou não? Não, não consegui, pai. Um homem malvado levou o antídoto. E agora o que a gente faz? Ah, meu filho, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Já sei. Você precisa ir até a delegacia, acessar o computador e ver pelas câmeras se você acha esse bandido. A senha é 050608. Beleza, beleza. 050608. Está fechado, está fechado, pai. Eu vou lá rapidinho. Vai, vai logo, vai logo, vai logo, filho. Vamos lá, galera. Tomara que eu não encontre nenhum zumbi malvado. Vamos nessa, galera. Ai, galera. Cheguei aqui na delegacia. Galerinha, por favor. Está deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho? E deixa um comentário de zumbizinho aí. Sei lá. Ou deixa um comentário. Coloca um coraçãozinho verdinho. Para deixar eu seguro aqui, galera. Porque eu estou sozinho aqui. Bom, tomara que eu esteja sozinho. Beleza, vamos lá. O papai falou para eu vir aqui nesse computador daqui, nessa sala. E daí apertar o botão e colocar a senha. Ai, vamos lá, vamos lá. Que botão eu aperto? Será que, será que é esse botão aqui? Nossa, parece que não aconteceu nada. Não aconteceu nada esse botão, galera. Achei as câmeras, achei as câmeras. Então vamos ver para onde esse bandido foi. Vamos lá, galera. Será que ele está por aqui? Ai, meu Deus. Será que ele vai aparecer? Olha, parece até que tem... Olha, galera. Galera, olha ele lá. Olha ele lá. Ele está indo em direção aos zumbis daquela casa. É ele mesmo, galera. Ele está com a seringa na mão. Para onde ele está indo? Ele não vai para casa? Meu Deus. Ele está indo para o barco, galera. Ele vai fugir daqui com o antídoto. Eu preciso ir lá agora. Eu preciso ir lá agora. Vamos lá, galera. Eu preciso ajudar o meu papai. Ai, tomara que eu não encontre nenhum zumbi por aqui. Né, galera? Ah! Cérebro! Ele não me viu. Será que ele me viu? Será que ele me viu, galera? Cérebro! Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou escapar dele. Eu vou escapar dele. Cérebro! Ele não é mais esperto do que eu. Ele é só um zumbi. Só um zumbi. Bora, galera. Bora! Ai, galera. Galera, galera. Beleza, beleza. Consegui sair. Ai, eu preciso falar com vocês. Galerinha, eu vou chamar o Laikinho para ele me ajudar a me levar lá o mais rápido possível. Porque o meu papai, ele não consegue andar, galera. Mas se ele não consegue andar, como eu vou levar ele? Eu preciso ir lá rápido. O cara está fugindo. Então, mesmo que eu chamar o Laikinho, galera, um, três. Um, dois, três. Vem, Laikinho! Ei, filhotinho. Já deixou o Laik? Deixa o Laik. Só clicar ali embaixo. No dedinho para cima. Deixa o Laik. E se inscreva no canal. Deixa o Laik. E ativa o sininho. Deixa o Laik. Laik, Laik. Deixa o Laik, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o Laik, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Laik, muito obrigado por ter me trazido até aqui. Agora eu vou ter que falar baixinho. Tchau, Laikinho. Tchau, tchau, tchau. Ai, mano. Agora é comigo. Agora é comigo. Eu preciso resolver isso. Pelo meu papai. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Aonde está aquele cara? Vamos lá, galera. Eu preciso saber aonde ele está. Aonde ele está? Eu vi que ele subiu aqui para cima. Ah, ele está ali, galera. Ele está ali, galera. Olha lá, olha lá. Com esses antídotos, eu vou embora aqui do Brookhaven. Já peguei todos. O último eu peguei no hospital da mão daquele garotinho. Se eles quiserem se salvar, eles vão ter que comprar pelo meu preço. Ele vai embora e vai embora com os inscritos das galera. Ai, galera, eu preciso salvar o meu pai. Eu vou, eu vou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou me esconder, eu vou me esconder. Ai, eu vou me esconder aqui na cozinha. Eu vou esperar ele dormir. Quando ele dormir, eu vou pegar os antídotos e vai embora daqui. Ai, tomara que ele durma rápido. Tomara que ele durma rápido. Ai. Tudo essa caçada pelos antídotos me deu um sono. Eu acho que eu vou dormir aqui no sofá mesmo. Ah, não. Aqui está muito desconfortável. Eu vou descer para o quarto. Ai, que cansaço. Ai. Galera, vocês ouviram? Eu ouvi ele falando que estava indo dormir. Eu esperei mais um pouquinho. Eu vou lá ver se ele está dormindo. Ele falou que ia para... Olha lá, ele lá, galera. Olha, ele está bem ali, galera. A mala está na mão dele. Como eu vou pegar isso, galera? Ai, vamos lá. Vamos devagar. Agora eu vou falar bem baixinho aqui, tá? Vamos comigo. Vamos comigo, galera. Ai, meu Deus. Ele é tão perigoso, galera. Eu preciso passar aqui por trás. Opa. Ai, ai. Calma. Ai, beleza, beleza. Já estou aqui do outro lado. Agora é só pegar a mala. Devagar, lipinho. Devagar, lipinho. Ai, puto. Eu estou quase... Bom, consegui pegar, galera. Agora a gente tem que sair daqui. Nossa, a mão velha ficou até... Pegou a arma, galera. Eu vou atirar em você. Nossa, é muito perigoso, galera. Vamos embora daqui. Eu preciso salvar o meu papai. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Papai, eu já estou indo. Esses zumbis não vão te pegar, papai. Papai, papai, papai. Eu estou chegando, pai. Eu estou chegando. Pai, eu consegui. Eu consegui, pai. Você está bem? Filho, é você. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar por muito tempo. Pera, pai. Deixa eu só pegar a seringa aqui. Já vai ser, pai. Já vai resolver. Já vai resolver. Peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Está aqui, pai. Está aqui. Ai, vamos lá. Eu vou aplicar a seringa agora. Um, dois, três e... Pronto. É isso, pai. Agora é só esperar. É só esperar. Vai dar certo, vai dar certo, paizinho. Vai dar certo, pai. Eu acho que eu já estou melhorando, filho. Eu acho que eu já estou melhorando. Eu acho que eu já estou melhorando. Você está dando de cor, pai. Será que está dando certo? Ai, filho. Pronto. Pronto. Eu acho que eu consegui. Onde você conseguiu esses antídotos? Você foi lá atrás dele? Eu fui atrás dele, pai. Ele era um bandido. Ele tinha roubado todos os antídotos do Brookhaven. Agora eu consegui salvar todos. Eu consegui pegar todos, pai. Bom trabalho, meu filho. Bom trabalho. Você não salvou só um antídoto. E sim todos. Vamos poder salvar toda a cidade. Mas e o bandido, pai? Você não vai prender ele, pai? Eu acho que eu já sei quem ele é. Ele é o senhor do crime. Depois eu vou prender ele. Antes que ele fuja de barco. Mas precisamos resolver uma coisa que é bem mais urgente. Que é salvar a cidade. Vamos nessa, meu filho. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos salvar a cidade, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Nossa, o pneu na minha frente. Vamos lá, papai. Vamos salvar o Brookhaven. Vamos salvar o Brookhaven.